Música Escolas do Amazonas tiveram um bom desempenho no IDEB, o índice da educação básica realizado em todo o país. Essa turma coleciona bons resultados, não só nos simulados de português e matemática. Os alunos foram os melhores colocados no IDEB, o índice de desenvolvimento da educação básica, e querem continuar crescendo. Eu espero que a minha turma tire a melhor nota, que a gente se torne em primeiro lugar de novo. A escola tirou nota 7.8, bem acima da meta do Ministério da Educação. O segredo é a nossa aprendizagem. Às vezes a professora fala com a gente, porque às vezes a gente é muito mal criado. Mas ela fala isso para o nosso bem, e que nós devemos sempre respeitar os professores. E o nosso aprendizado é muito importante para que nós tenhamos um futuro melhor. Essas arestas, tem o mesmo lado? Sim! O trabalho dos professores para melhorar o nível de aprendizagem começa ainda no primeiro ano. Pela idade que eles têm, eles têm uma responsabilidade muito grande. Então, através do aprendizado, a gente busca mostrar para eles o quanto é importante a questão do aprender, a questão do buscar superar os desafios. A dedicação e o empenho das professoras no trabalho com as crianças desde o primeiro ano. A nossa escola não tem um destaque só no quinto ano. Hoje nós temos vários programas, vários concursos em que a gente participa. Além da escola de tempo integral Santa Terezinha, outras duas ficaram bem colocadas na categoria de primeiro ao quinto ano. Brigadeiro João Camarão e Barão do Rio Branco. As avaliações estaduais também ajudaram no bom desempenho nacional. A secretaria tem uma avaliação própria, que é o Sadean. E essa avaliação nos traz resultados mais detalhados que a avaliação nacional Prova Brasil. Então, nessa avaliação nós temos resultado por turma e por aluno. E também temos quais as habilidades que os alunos já dominam e quais que eles precisam dominar. O IDEB é um indicador geral da educação nas redes públicas e privadas. Assaltos dentro de unidades básicas de saúde têm aumentado aqui na capital. Por isso, a segurança deve ser reforçada nesses locais. Lâmpadas e aparelhos caros foram roubados. As marcas no arame farpado mostram por onde os bandidos passaram. Os ferros colocados nos muros para inibir a ação foram retirados. Nem as câmeras de segurança intimidam. A epidemia de roubos e assaltos em unidades de saúde tem aumentado. Em média, cinco por semana. Essa unidade aqui na zona sul de Manaus já foi assaltada 16 vezes somente esse ano. Além da falta de tranquilidade para os servidores, o prejuízo em todas as unidades já passou de 100 mil reais. Essa unidade já foi assaltada 16 vezes, os vândalos quebram, danificam a unidade de saúde e esse assalto ocorre principalmente à noite. Até agora, dez equipes tiveram de parar o atendimento por causa dos roubos, mas devem voltar ao trabalho amanhã. Na tentativa de melhorar a segurança, a Secretaria de Saúde anunciou hoje um esquema que vai ser colocado em prática nos próximos dias. E nós estamos pedindo, encaminhando a Secretaria de Segurança, encaminhando a Polícia Militar, é ofício nosso, levando as informações desses acontecimentos para que as autoridades policiais nos ajudem e tomem a providência que cabe no sentido de proteger e salvaguardar a vida dos nossos servidores e também a atenção à saúde à população de Manaus. Além do monitoramento eletrônico, que já é feito, as rondas periódicas vão ficar mais frequentes. Devem passar de 24 para 39. Se há um vandalismo, furto, quebrou uma coisa, pichou, a gente tem uma equipe de recuperação que vai para aquele local para recuperar o local. E hoje foi realizado em Manaus o primeiro casamento coletivo gay da região norte. Doze casais oficializaram a união. Tudo o que um casamento tem direito. Noivas de vestidos e buquês, eles de terno e gravata, alianças e convites para os convidados. Mas o sorriso estampado no rosto não esconde o nervosismo. Nervoso, tenso, mas tranquilo. Com o coração alegre. Renilde e Ticiara vivem juntas há nove anos. E nesta terça-feira, oficializaram a união. A gente se meteu. Caiu de cabeça, de vamos lá, está mais do que na hora de a gente se casar. Estou tranquila, esperando só o momento do sim. Preconceito por aqui nem pensar. A filha de Renilde e outros familiares vieram assistir a cerimônia. Ela apoia a decisão da mãe. Não tenho preconceito. Eu acho que elas têm sim ser felizes do jeito que as duas querem ser felizes. E é isso. Está aqui para apoiar. É, para apoiar. Dona Herculana veio acompanhar o casamento da filha, mesmo não sendo de acordo. Concordo não, né? Mas é a vontade dela que eu posso fazer. Esse foi o primeiro casamento homoafetivo coletivo da região norte do país. Doze casais participaram. O ato foi para incentivar o casamento de pessoas do mesmo sexo e inibir o preconceito. Já tinha a união estável, já tinha toda aquela situação de reconhecimento deste casamento de uma forma informal e depois do formal no registro de declaração de união estável. E nisso o CNJ foi brilhante. O ato garante segurança de bens e o companheiro passa a ser reconhecido como parente. Em caso de divórcio, podem até optar por partilha de bens. Dona Rosemary e seu Francisco não se importaram de casar no mesmo dia e local. Ao mesmo tempo, eles comemoraram a união que já dura 20 anos. Já estava há muito tempo planejando, aí não tinha oportunidade, acontecia muitas coisas, então, aí a gente é nessa que a gente vai, então, se não for nessa, agora... De hoje não passa, hoje não passa. Estou realizando o sonho dela e o segundo sonho meu. É, e realizando o sonho dos meus filhos, tá? Aí, é, é, eles queriam o que eu... Ah, pai, dá prazer a mamãe e tal, casa com ela. No auditório, casais entraram de mãos dadas e cheios de certeza de que esse dia foi mesmo especial. Trocaram alianças e o beijo selou o compromisso. O estado do Amazonas está de parabéns, está dando um exemplo maravilhoso, respeitando a diversidade, respeitando e sabendo que o amor, né, é o que vale, de fato. Eu estou muito feliz, né, porque é um sonho que a gente se realiza, é uma brecha que a gente está abrindo, dando oportunidade para outras pessoas. Segundo a OAB, todos os cartórios são obrigados a realizar o casamento homoafetivo, direito garantido por lei. Basta apresentar certidão de nascimento e testemunhas. Já entidades religiosas ficam à vontade para celebrar ou não a cerimônia. Muito bem, agora o futebol hoje à noite tem jogo na Arena da Amazônia. Vasco e Oeste de Itápolis se enfrentam pela 23ª rodada da Série B. E é pra lá que nós vamos ao vivo falar com o repórter José Carlos Amorim. Olá, José. Para o Vasco, vale a liderança, hein? Pois é, Amaral. Dependendo dos resultados dos jogos de hoje, o Vasco pode dormir na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Havaí, que é o primeiro colocado, tem 41 pontos e o Joinville, que é o segundo colocado, tem 40 pontos. O Vasco é o terceiro, tá com 39. E se vencer ou ganhar os três pontos, vai pra 42. Aí depende da derrota de Joinville e de Havaí pra ficar aí, dormir na liderança hoje. Assim que o Vasco entrar em campo, ele já vai saber o resultado dos jogos. Então ele já joga mais tranquilo. E a vitória é importante pra se manter no G4, a classificação pra Série A no ano que vem. Agora, olha só, já tá começando a chegar alguns torcedores do Vasco da Gama. Inclusive, alguns já colocaram ali a faixa, já foram vendidos cerca de 25 mil ingressos pra esse jogo de hoje. É o primeiro jogo depois da Copa do Mundo aqui na Arena da Amazônia. E 25 mil torcedores é um público razoável pra uma Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série A, geralmente, a média é entre 25 e 30 mil torcedores. A gente pode ver já o pessoal chegando, o campo já tá preparado, já foi molhado pra que a bola role melhor. Então tá tudo preparado. O jogo vai ser às 8h50, o Oeste Vasco, o jogo é a mando do Oeste, né? Então, a gente espera que dê tudo certo aí. Agora, muita atenção pra você que vai vir aqui, passar pela Constantino Nery em frente à Arena da Amazônia, nesse trecho entre a Pedro Teixeira e a Lóris Cordovil. Ele vai estar interditado no sentido bairro-centro. E por isso, você que vai querer seguir na Constantino Nery aqui em frente à Arena da Amazônia vai estar interditado. Vai precisar seguir aí pela Lóris Cordovil, a Lameda do Samba, Pedro Teixeira e retornar pra Constantino Nery por causa dessa modificação devido ao jogo do Oeste e o Vasco. Volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, José Carlos Amorim. Falando ao vivo da Arena da Amazônia, bacana que o torcedor já se prepara, já começa a chegar mais cedo à Arena pra evitar, inclusive, esse problema no trânsito, nesse horário de rush, esse horário de pico, onde o trânsito na Avenida Constantino Nery realmente é um trânsito caótico. Assim a gente encerra esta edição do Jornal em Tempo, agradecendo muito a sua audiência. Sugestões de reportagens podem ser enviadas para o nosso número no WhatsApp. Você ainda assiste as reportagens exibidas aqui em nossa página no YouTube ou no portal em tempo. Obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente volta a se encontrar. Você fica com as imagens da Arena da Amazônia e a torcida do Vasco começando a ocupar esse anel inferior. Está bonito a Arena da Amazônia nesta noite.